Olha só, hein? Fique ligado nas dicas que eu vou te passar hoje, que você vai saber onde assistir os jogos da Superliga esta semana em canais que são de graça e também canais que são pagos, tá? Então vou te passar o roteiro aí da semana e você vai ficar por dentro pra você poder acompanhar e assistir. Se você gostou da dica de hoje, deixa no seu comentário aí, então aproveite e se inscreva no canal também pra ver novas notificações. Não esqueça de ativar o sininho. Vamos lá? Vamos lá conhecer? Então, a gente já vai aí, né? Dá uma olhadinha aí no site. E aqui, ó, nós temos um roteiro, tá? Nós temos aqui, na quarta-feira, vai acontecer Suzano e També Minas pelo Sport TV 2. Fluminense e Sesi Bauru, pelo Sport TV 2 e pelo canal Vôlei Brasil. Aqui na descrição do nosso vídeo aí, tem o site do canal Vôlei Brasil, é super fácil de achar. Na quinta-feira, às 18h30, Gerdal Minas e Unilife Maringá, pelo Sport TV 2. Na quinta-feira, às 21h, Sesc, Flamengo e Pinheiros também será transmitido pelo Sport TV 2. Já na sexta-feira, às 18h30, Montes Claros e Sada Cruzeiro vai ser transmitido no Sport TV 2 e no canal Vôlei Brasil. Na sexta-feira, às 18h30, São Caetano e Blu Vôlei, canal Vôlei Brasil e aí, ó, de graça no YouTube N Esportes. Beleza? Na sexta-feira, às 19h, Tijuca e Mackenzie, Companhia do Terno, canal Vôlei Brasil e no YouTube, ó. Mais um jogo de graça aqui pra você ver, tá? Vai passar lá pelo YouTube, é só você digitar lá N Esportes, você vai achar esse canal aqui, é super fácil de achar também. Mas vou deixar aqui, é, nos comentários, o site do YouTube aqui do N Esportes, tá bom? A Bel Moda Brusque e Irati Vitaminas, né, o Química, também no canal Vôlei Brasil e o YouTube N Esportes. Curitiba e Recife, na sexta-feira, às 19h30, canal Vôlei Brasil e o YouTube N Esportes. Maringá e Sada Cruzeiro, aí, tudo de graça pra você aqui, ó. Maringá e Sada Cruzeiro N Esportes, tá? Canal Vôlei Brasil e o YouTube N Esportes. E, pra fechar, na sexta-feira, Osasco e São Cristóvão Saúde versus Barueri pelo Sport TV. Vamos ver no sábado. Ó, Joinville e Azulim, às 11h da manhã, tudo isso aqui é horário de Brasília, tá, pessoal? Canal Vôlei Brasil, é, sábado, 18h30, Brasília e Dentil Praia Clube, no Esport TV 2 e Canal Vôlei Brasil. Veda City, Guarulhos e Apan, no Esport TV 2, às 21h, no sábado. No domingo, às 16h, Sesi e Suzano, no Esport TV 2 e Canal Vôlei Brasil. Domingo, 16h, Brasília e Neurologia Ativa, Canal Vôlei Brasil e no YouTube Esportes. Aqui, mais um jogo de graça pra vocês. E, fechando a rodada do domingo, às 18h30 e também Minas e Farmaconde São José, no Esport TV 2, pelo canal, né? É, pelo canal Esport TV 2 aí, da Rede Globo. Então, bacana. Você que acompanhou aí, todos os detalhes que eu te passei. Essa é a programação da semana, a partir de quarta-feira. E você vai ver aí, alguns canais que são pagos e outros que são totalmente de graça, como eu prometi aqui no começo do vídeo. Tá bom? Então, galera, deixa o seu comentário, coloque aí, dá um like no vídeo e vambora. Mas, obrigado aí, pela sua participação e nos vemos nos próximos vídeos aí. Fui! Fui!